Olha, há um pequeno problema com a mercadoria. Eu tive que sair rapidamente do país e... Eu não tive tempo de ir atrás dela. Por favor, por favor, diga ao Crosoft... O senhor é quem vai dizer pessoalmente. Vamos. Vem, anda. Aqui é o escritório do senhor Balvaneira. Entre, por favor. Parado aí. Agora vamos ver qual era a urgência do Aníbal... Para querer tanto essa maleta. Cê é o manchim. Cê é o manchim. Crosoft, seja razoável. Só estou pedindo algumas horas para entregar a mercadoria. Você sabe muito bem que as regras deste negócio são inegociáveis. Traidor. Não, eu não sou um traidor. Você é desprezível, trapaceiro. Na cidade de onde eu venho... A pior palavra para descrever o traidor... É porco. E é isso. Isso que você é. E nunca... Nunca mais você vai esquecer. Agora tu... Llegaste a mim... Amor... Amor...